Eu quero ouvir muita mensagem aqui Fomos na batalha de sono Muito bom fez Tá Aqui Fasci o ciclo 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 Agora, eu fiz dois sete sete. Um sete sete. Eu fiz dois sete sete. Eu vou fazer o time, não, né? O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Boa! 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 Fica assim Agora a gente consegue, entendeu? Vamos continuar a calificar É assim Eu acho que é legal, como é que eu faço isso Eu acho que é legal, como é que eu faço isso Eu acho que é legal, como é que eu faço isso Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí Estou me sentando agora esse daqui é... ... ... ... ... ... ... ... ... ... E aí, mano, isso é só que eu peguei. Eu peguei a tudo bateria. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Não, não. Eu não sei. Eu não sei. Você é um pedaço? Não. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Corpus! 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 O discurso da Rosela, pessoal! O discurso da Rosela! O discurso da Rosela! O discurso da Rosela! O que está a Pai? O que estou, Pai? O que está a Pai? O que está a Pai? A Pai é o rio da Pai? A Pai é o rio da Pai, Abertura Bora Abertura Abertura Boop, 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 boop. Boop, boop, boop. Boop, boop, boop. Boop, boop. Boop, boop, boop. Boop, boop. Boop, boop, boop. 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 Boop, 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 boop. Boop, boop, boop. Boop, boop. Boop, 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 boop. Boop, 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 boop. Vou a ver Vou a ver Vamos lá Vou a ver Vamos bater Bum 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 Tchau, tchau, tchau. ... 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Não, não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?